Hoje, mesmo aqui explodido, sendo bombardeado, atarrado, estamos aqui pra mais um vídeo de Brox Frutis, de Frutis Brox, então já desce os links, se inscreve nos caniques, né, nos canais aqui e dá aquele salvezão. E mano, o negócio é o seguinte, cara, olha que surpresa boa, a gente meio que tinha falado pra vocês definirem a fruta, eu vi que tive algumas pessoas que comentou, mas ela não foi a mais votada, a mais votada foi a magma, já aviso isso. Só que, existe uma fruta a qual a gente consegue comprar na loja, e que a gente já tem ela, mas João, qual que é a vantagem disso? É que mano, se a gente querer utilizar ela pro PV Nelson, a gente já tem ela, entendeu? Aí se a gente quiser, a gente come ela, não precisa pegar ela de novo, e Frutis Brox, então por isso mano, hoje eu vou comprar aqui a The Quake, é isso mesmo que The Quake, 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 Quake. 1 milion, oh my god, my money is down, oh Jesus. E bom, a gente já desbloqueou a Quake aqui, né, foi até uma fruta que eu tirei VVP com nicholas, mano. E agora, tipo assim, né mano, a gente tá aqui loucão, louquinho, eu vou até aproveitar esse momento lindo, e eu vou ir lá pra raid, eu não vou falar nada, a rapaziada tá tudo atrás de mim, isso que é bom, mano, isso que é bom. Opa, tem fruta aqui ó, pra fazer raid, vamos lá, vamos pegar aqui ó, já vou começar, eita merda, já, já fiz errado já, já vou começar a despertar já, a, eita, não, quero errar de novo. A gente já vai aqui ó, Quake, isso, Trade and Buy, ok. Tô aqui, ih, ninguém vem atrás de mim, ninguém vem atrás de mim, ih, ih, ninguém me enfia, eu vou dar um foco nele, vou vazar. Ele com certeza vai falar pros outros, pera, eu vou aproveitar aqui e pegar esse baú, mano, aí que vem alguma coisa, eu sempre fico pegando os baúzinhos aqui, né mano. Ah, e agora que eu passei pra cima dos 30 milhões, eu quero ficar com os 30 milhões, eu vou ficar aqui ó, vou ficar aqui no negócio de, de raid. Eita poxa, esse daí é a Sandy? É a Sandy, olha, ele tá com o Sandy e a Tuxita, o cara tá joido. Temos um cara de Rumble, ó, ele tá com o meu nome. Ó, esse aqui tá de Doug, temos um de Gravity. E não temos mais nenhum. Pessoal tá falando que eu sou fake. Viu botar ponto, calma aí, ele vai botar ponto de alma, de fruta. Pessoal, ele tá defendendo, tem gente falando que não é eu, bom, o pessoal define se é ou se não é eu. O engraçado é que tem como você ver o nome da pessoa, tipo assim, é, quando você muda aqui, eu mudo só o nome, tá ligado? Mas o Nick, tipo, pra me adicionar ainda continua sendo, tipo, o João dos Luffy, tá ligado? Cara, acho que não vai dar bom a gente fazer... Ó, pera aí, aquele lá, tá vindo o quê? O que aquele cara tem? Ah, ele tá com Sandy. Tá bom, não sei se vai dar certo isso aqui, mas a gente vai, né, mano? Vamos simbora, não sei se vai dar certo isso aqui, não tem nenhum, nenhuma... Como é que eu posso explicar? Não tem nem, nem, ninguém de Buda, né? Vai, vai que dá certo, né? Vai que... E comece o impasse! Nossa, eu ainda nem terminei de upar meu Dragon Talon, véi. Toma. Toma. Vamos já dar o tsunami aqui, já. Vem, entra na minha alma, entra na minha vida. Mano, o tsunami é muito doido, né, véi? Olha! Cobri o negócio inteiro, mano. Nossa, eu deveria terminar de assistir One Piece, rapaziada. Infelizmente, eu falhei nessa missão, mano. E eu não terminei de assistir. Ah, até que parece que tá dando certo, mano. Tipo assim, é mais complicado fazer sem Buda, né? Mas não quer dizer que... Ó! Ah, isso aí é a Gravity. Vambora. Vamos lá. Vamos de dele. Pronto, chegamos. Salve, parcinha. Tomli. Já vou chegar aqui, ó. De como? Tsunami. Vou vir aqui no meio, ó. Mano, esse tsunami é muito bom, véi. Ai, eu não ativei meu haki, véi. Tá doido. Ah, eu acho que até vai, mano. Em quatro pessoas com qualquer fruta, eu acho que desenrola, véi. Eu acho que é um negócio que vai, vai miota, ligado? Ai, filha da mãe! Toma, exploda. Ai, mas mano, eu não sei, pra dizer bem a verdade, eu não sei o que o Nicolas tá fazendo. Eu tô upando, já digo isso. Eu tô aqui despertando as minhas frutas e eu falei pra ele que esse é o prazo máximo, mano. Depois que eu despertar as frutinhas... Aí, meu brode, nós vai pro duelo. Ele tem o mesmo tempo que eu pra poder despertar, então, tipo assim... Ó, o tsunami passando. Nossa, mano, é... É da hora, hein? Mandei ele pra outro planeta. Pronto. Próxima ilha... Desbloqueada. Cheguemos, família! Ó, tem um barco aqui. Esse aqui é o barco do... Do Barba Branca, mano? Ah, não, não é. O do Barba Branca parece uma baleia. Muito doido o barco dele. Opa! Deixa eu já soltar ali do... Do Tony Johnson. Ó, tsunamizão. Nossa, mano, é tsunami que dá um bom dano. Tipo assim, não é aquela coisa que você fala... Minha, nossa! Mas, tipo assim... Dá um dano filé. Che... Ai! Aí foi coisa linda. Não, tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Já vou jogar o tsunami. Tsunami. Ih, rapaz. Acho que eu joguei meio tsunami à toa, né? Não matou ninguém. Cara, o bom do tsunami é que ele pega a ilha inteira. Então, se tem alguém escondido, já dá um daninho. Aqui, ó. O maluco escondido, ó. Cabra safado. Toma! Os caras borduam tudo junto, mano. Isso que é da hora. Aí, vamos pra próxima ilha, rapaziada. Vamos, clã! Cheguemos. Já, já dá pra usar o tsunami. Cara, o da hora é que quando a gente despertar, o tsunami vai ser mais louco ainda, véi. Olha aí. Ah, bicho safado. Toma. Você me joga um desse, eu jogo de volta. Você não vai mexer comigo, não. Voa, compadre. Tá, por enquanto tá mech, mano. Nada, nada, nada fora da curva. Todo mundo... Cara, agora as raids, elas ficaram, tipo, muito mais fáceis. Tipo, na boa, mano. Na boa mesmo, ficou muito mais de boa. E ainda que a rapaziada tá com, tipo assim... É... Tá com umas frutas que não é muito boas pra fazer raid, tá ligado? Por exemplo, a gravity, ela não é muito legal, porque ela... Ela não tem uns ataques muito bons, na minha opinião, pra fazer raid. Ela talvez é legal pro PVP ali e tals, mas... Pra fazer raid, eu não curto ela muito, não. Bom, né? Vai de cada um. Cada um tem sua opinião. Tem gente que vai achar que é melhor. E eu vou falar que não é. Nossa, tem cara aqui, hein, mano? Vou usar mais um tsunami. Nossa, eu joguei pra cima. Nossa senhora, o negócio tá louco, velho. É feito de coisa pra lá, pra cá, matei alguém. Só não sei aonde. Aqui, ó. Aqui tem um. Nossa, eu errei, velho. Nossa, que nojeira, mano. Nossa, velho. Show de horror. Nossa, todo mundo errando maluco, velho. Matou, né? Nossa senhora. Tá, última... Última é pra cá. Vamos de dar, ali. Ah, até que... Ah, tipo assim... Não vai ser a melhor coisa do mundo, né? Se ganharam mil fragmentos, tá ótimo, né? Deixa eu ver o que o pessoal falou. Ah, se você vai tacar seu tsunami, eu vou tacar o meu. Nossa, eu mandei ele longe. Foi mal, galera. Foi mal, galera. Tchau, não tive que mandar ele longe, hein? Nossa senhora. Boa pra longe de novo. Nossa, será que a gente vai conseguir matar ele em menos de três minutos? Ixi, onde ele foi parar? Nossa, ele tá em cima do telhado. Tá, bixiga. Já vou soltar o tsunami aqui, meu filho. Isso sim, ó. O negócio tá maluco aqui. Mano, não tá dando pra entender nada, velho. Que fuso e doido. Meu Deus. Nossa. É o tsunami dele, é o tsunami meu passando. Mano, não tá dando pra entender nada isso daqui, meu filho. Virou uma bagunceira da peste. Tá, vou focar em vocês aqui embaixo. Não, também vou mandar tsunami, né? Só ele que sabe trazer tsunami aqui não, velho. Nossa, roubei no soquinho, mano. Aê! Menos de três minutos. Favela venceu, parcinha. E assim, agora podemos despertar o nosso primeiro ataque, que é o Z. Mano, e se eu não me enganar terremoto, é a segunda fruta mais cara. Então, tipo assim, eu tô de fragmento, eu já sei que eu tenho, não é o suficiente. Mas, ó. É, agora o negócio é diferente, mano. Agora o negócio é diferente. Joãozinho não é mais o mesmo, rapaz. Joãozinho não é mais o mesmo, ó. Quer ver o fatal demolisher, ó. Pou. Eita. Eita, pega. Acertou o maluco ali. Tadinho. Ô, dá um dano filé, mano. É um negócio da hora, velho. Tipo, a Quake Despertada fica muito boa, mano. Deixa o like, ó. A Quake Despertada fica muito boa, mano. Mas, enfim, família, é isso. Como o rapazinho disse ali, deixa o like, não se esquece de se inscrever. Tamo junto, até a próxima e tchau!